Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje eu vim compartilhar com vocês como foi a minha experiência de compra no site da Quem Disse Berenice. Isso mesmo, eu fiz uma compra online no site da Quem Disse Berenice, no www.quendisseberenice.com.br. Tinha muita oferta e eu estava assistindo vídeos sobre maquiagens, lápis de olho e eu fiquei muito interessada em comprar um lápis marrom e um lápis preto para estar gravando vídeo aqui no canal. E aí eu aproveitei que no dia, lá no site, a lapiseira que eu estava querendo comprar marrom, na verdade a lapiseira que eu comprei é Ruivete o nome dela, o valor original dessa lapiseira era R$35,90 e na oferta ela saiu por apenas R$18,63. E o lápis preto, que isso aqui na verdade é até uma indicação da minha mãe, que a minha mãe usa muito o lápis preto e ela gosta bastante dos lápis da Quem Disse Berenice, esse aqui é o Petruco. O valor dele, o original, é R$29,90 e eu paguei só R$15,53. Então confere aí no site como esse produto chegou, como essa mercadoria chegou aqui na minha residência. Confere aí. Ó, então deixa eu mostrar para vocês como é que vem o produto embalado da minha compra online aí, como a Quem Disse Berenice, vem numa caixinha assim, tá? Aqui embaixo vem a nota fiscal do produto e na frente aqui vem o endereço, tá? Então é uma caixa pequena para média, né? Então ela vem bem lacradinha. Ela vem aqui, ó, identificando o que é da Quem Disse Berenice, então... Ok. Agora a gente vai abrir juntas para ver como é que vem esse produto. Ó. Então, ó, vem assim. E aqui tem um monte de papel pardo, ó, para não estragar o produto. Na verdade, eu acho que vem até demais, assim, que os dois produtos que a gente comprou, eles são pequenininhos. Então é uma caixa muito grande para dois lápis que nós compramos, tá? E vem uma cartinha ainda aqui da Quem Disse Berenice, dizendo assim... Então, aí vem uma lembrança da Quem Disse Berenice aqui também, né? Sem pega, e aqui tá o lápis marrom e o lápis pretinho. Então, ele vem exatamente dessa forma, uma baita caixona aqui para esses dois produtos. Bom, gente, então chegou dessa forma a data da compra. Eu comprei no dia 7 de abril de 2020, numa terça-feira, e eu recebi hoje a mercadoria, que é dia 15 de abril de 2020, uma quarta-feira, ou seja, aí levou oito dias. A previsão de entrega era para o dia 16, ou seja, amanhã veio um dia antes. Então, tá normal, tá ok. E eu também tive a isenção do frete. Eu não paguei nada pelo frete. E tem um vídeo aqui no canal mostrando para vocês frete grátis, tanto da Quem Disse Berenice, quanto do Boticário. Minha experiência de compra foi muito positiva. Eu fiz a compra, coloquei o meu endereço correto no site, e quando eles emitiram a nota para a entrega do produto, saiu com uma cidade diferente da minha. Eu entrei em contato no 0800, no saque da Quem Disse Berenice, o pessoal atendeu super bem, né? Não vou falar o nome, porque eu não lembro o nome. Da primeira vez que eu liguei foi uma menina, e da segunda vez foi um menino. E todos muito atenciosos, muito queridos. Então, assim, saque da Quem Disse Berenice, beijão que vocês resolveram aí, eles conseguiram alterar a cidade, e eu consegui receber o meu produto sem problema nenhum. Então, assim, o saque nota 10 mesmo. Entrega nota 10. Compras, produto, a gente vai testar juntas aqui no canal. Não abri, né? Vou deixar para abrir junto com vocês aqui no próximo vídeo, que a gente vai estar testando. Então, espero que vocês tenham gostado da minha dica aí. Quem está em casa, quem pode ficar em casa nesse período aí, as compras online têm surpreendido, porque tem muito frete grátis, as entregas estão sendo rápidas, têm muito desconto. Então, quem pode, né? Está se dando bem no sentido de aproveitar ofertas e descontos. Então, aí foi a minha experiência com a Quem Disse Berenice. Se eu voltaria a comprar com eles, com certeza eu vou voltar a comprar online com eles, sim. E deixa aqui nos comentários para mim aí se vocês já fizeram alguma compra online com a Quem Disse Berenice ou qualquer outra loja, se a experiência foi positiva ou não, para a gente saber e fazer mais vídeos aqui no canal, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.